Aqui a gente tem um local de saída de veículos, as margens da rodovia, um restaurante, uma oficina. Então a gente tem esse local de saída de veículos, geralmente veículos mais lentos, veículos de grande porte, são os caminhões. Um caminhão saiu e logo aqui do lado a gente tem um aclive, um automóvel veio, não conseguiu realizar a frenagem a tempo e acabou colidindo com o lateral do caminhão. Foram cinco pessoas envolvidas, quatro eram passageiros do automóvel e motorista do caminhão. Ninguém ficou ferido, alguns passageiros do automóvel foram para o hospital, mas por conta do susto mesmo, estava um pouco nervoso, teve um aumento de pressão, só foi passar por uma verificação mesmo. Com relação ao trânsito, foi muito rápido, os envolvidos já logo tiraram os veículos sobre a pista, então não teve impedimento de pista. A documentação dos veículos está ok também, a gente veio, faz o atendimento, faz o registro do fato e explicamos para ele a situação do perigo realmente aqui, da velocidade. Aproximado desses locais que a gente sabe que tem saída de veículos, a gente tem que redobrar a atenção realmente. E a orientação realmente é essa, quando você souber que é um ponto ali que pode sair um veículo, você tem que redobrar a atenção para minimizar esses riscos.